O projeto é de autoria do vereador Ronald Simoacir Dalquiavã, do PSD. Tem o objetivo de conceder título de cidadão honorário de Pato Branco para Sebastião Maria Moraes Rodrigues. Moraes Rodrigues, como é conhecido, nasceu em Minas Gerais e há mais de 30 anos reside em Pato Branco. Atuou como professor, mas se destacou na comunicação. Teve sua trajetória marcante na rede selinauta de comunicação. É um título merecedor por ele estar desde o ano 78 em Pato Branco, contribuindo com o crescimento da cidade, formou família aqui, foi radialista, professor, inclusive meu professor, e tem contribuído com o crescimento de Pato Branco. Então, com esse título, é óbvio que ele vai se sentir Pato Branco como sua terra natal. O projeto foi aprovado por unanimidade. A Câmara de Pato Branco deverá marcar uma data agora para a sessão solene de entrega do título.